E sejam muito bem-vindas para mais um No Detalhe de hoje E a nossa resenha do No Detalhe de hoje é mais uma máscara que promete aí tombar os cabelos Eu estou falando da Deita Cabelo Studio Hair, da linha Studio Hair, da Muriel Cosméticos, tá gente? Então, as marcas estão super apostando aí nessa vibe de deixar os cabelos bem desmaiados, bem alinhados Mas antes de eu começar essa resenha e você saber tudo o que eu achei sobre essa máscara Como foi a experiência dela no meu cabelo, eu quero te perguntar se você já é inscrita nesse canal Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando para se inscrever? Rola a tela do seu computador, do seu celular, smartphone, seja lá onde você estiver Clica no botãozinho vermelho de se inscrever, ativa as notificações Porque assim, sempre que houver vídeo novo, você vai ser notificado Eu estou sempre trazendo aqui resenhas de produtos de cabelos de todas as faixas de preço, gente Desde baratinhos até produtos mais caros Mas além de cabelo, nosso conteúdo aqui também abrange maquiagem, esmaltes, enfim Muitas coisas que eu tenho certeza que com um desses temas você vai se identificar Dá uma olhadinha aqui na playlist do canal E aos que já são inscritos e novos inscritos também, deixa o like Pois o like também ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal Aproveita e me curte, me segue nas redes sociais também Vem ficar um pouquinho mais perto de mim O Carol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Catrancoso no Instagram Então é isso, agora sim a gente pode começar esse nosso No Detalhe de hoje Vem comigo Já vou começando a dizer as duas palavrinhas mágicas, gente, que eu sempre faço aqui A primeira delas é que eu não recebi esse produto da marca, tá, gente Onde nenhuma loja online Também não estou sendo patrocinada pra fazer resenha sobre esse produto, tá Então não é um vídeo publicidade, não estou sendo paga Eu fui até a perfumaria e comprei essa bonitinha aqui Então nós já podemos começar a falar sobre a embalagem, né Que é uma gracinha É toda rosa, assim, com pink mais neon Mas eu confesso pra vocês que esse tipo de... Não esse tipo de embalagem, né Essa cor aqui, meio que não dá muita seriedade pro produto, né Se não fosse o deita-cabelo, não sei se, tipo, iria chamar muito a atenção Porque tem gente que não leva muito a sério, né Se for uma embalagem preta, por exemplo Todo mundo leva mais a sério, acho que o produto é mais profissional Enfim, é só uma opinião, gente E a embalagem, gente, a minha é de 300 gramas, tá Ó, pra aqui pra vocês verem Mas a Muriel também tem a de 500 gramas, tá, gente Eu sempre procuro comprar as embalagens pequenas, gente Isso, lógico, se a marca tiver só de embalagem pequena Por quê? Porque como eu compro muito produto pra resenhar aqui no canal, gente Eu ainda não recebo quase de nenhuma marca Uma marca ou outra, assim, que me manda Se eu não gostar, pelo menos eu não vou ter gasto tanto dinheiro E também não vou estar com muito produto pra desperdiçar Por isso que eu sempre trago as menores, tá, gente Até porque as menores, mesmo assim, elas duram muito no meu cabelo A não ser que eu ame muito o produto Aí da próxima vez eu compro, sim, a de pote grande, tá Só pra deixar esclarecido pra vocês A embalagem é de rosquear, tá, gente Normal, assim Vocês estão vendo aí todos os detalhes da embalagem A cor da máscara é branquinha, tá, gente Ela é bem consistente também, como vocês viram aí O cheiro dessa máscara, gente Eu confesso que eu não gostei muito Porque é um cheiro floral meio enjoativo Eu já vi também gente falando que não curti muito o cheiro dessa máscara É um cheiro que eu não colocaria pra produto de cabelo Ele permanece por um tempo ainda no cabelo Acho que no mesmo dia que você lava Mas no caso meu aqui, no segundo dia Eu já não estou mais sentindo esse cheiro Agora vamos falar sobre preço, né, gente Eu paguei acho que R$13,90, se eu não me engano As máscaras da Muriel em si É que a Muriel, ela tem a linha só a Muriel, né Que só vem com o nome Muriel E tem a Studio Hair Acho que da Studio Hair tem uma outra linha Não sei se é medicina Alguma coisa assim Que até umas embalagens bonitinhas Parecendo o kit de primeiros socorros Acho que é pra reconstrução Alguma coisa assim E essa linha aqui, gente Se eu não me engano Ela é composta por shampoo, condicionador A máscara, né E o leave-in Mas no caso eu só quis obter a máscara mesmo Eu já expliquei porquê Porque eu estou com muito shampoo, gente Então se eu ficar comprando a linha completa De cada coisa que eu sentir vontade de comprar e testar Não vai ter lugar aqui, gente Pra abranger aqui Porque, ó Minha prateleira de vidro aqui em cima Já está repleta de produto Agora vamos às principais promessas da marca, né Ela promete ser uma máscara mega hidratante, tá, gente Para todos os tipos de cabelo Diz aqui que também desmaia volume Ela também promete antifreeze E reparação dos fios Qualidade profissional Tudo aqui descrito na embalagem, tá, gente Ó, pra vocês verem aqui Mas os principais ativos aqui dessa máscara, né Ela também já está falando aqui na embalagem Que é uma rica mistura Ela contém, né Uma rica mistura de aminoácidos O que é bom Porque também dá uma reconstruída no cabelo, né Deixa o cabelo fortalecido Ele tem óleo de coco e girassol Que também é muito bom Queratina hidrolisada Uma boa reposição de massa também, gente E de panthenol Esse produtinho aqui, gente É liberado tanto para as técnicas de low pool Quanto low pool E é uma marca que não testa em animais, tá Lembrando que a marca se dizer Não testa em animais Não quer dizer que não tenha Nenhum ativo de origem animal, tá, gente Ela apenas não testa esse produto Não faz uso de animais Para testar esse produto Belezinha? Agora vamos para o vídeo Da aplicação dessa máscara, né Que eu não esqueci dessa vez Como vocês podem ver Ela é uma máscara consistente Mas acredito que por ela conter Óleo de coco e óleo de girassol Ela é um pouquinho mais emoliente Diferente da sua colega Deita cabelo da Forever List, tá, gente Que quando eu passava Eu sentia que parecia Que eu estava passando um grude Nos meus cabelos Essa não Conforme você vai passando Parece que vai derretendo mesmo Os fios E você sente essa emoliência Eu vou inovando o cabelo O shampoo que eu usei, gente É um shampoo com sulfato normal, tá Mas ele não é um shampoo muito Apesar de ter sulfato Não é um shampoo muito abrasivo É um shampoo novo Que eu estou testando Eu não sei quando que eu vou trazer Resenha desse shampoo, tá, gente Então não vou fazer promessas Provavelmente só pro mês que vem E o resultado final, gente É esse aí que vocês estão vendo No vídeo Como ele fica soltinho Com brilho Fica muito macio Diminui bastante o frizz Isso foi o que eu mais gostei Acho que o que eu mais gostei Nessa máscara Foi realmente A leveza, tá, gente Eu odeio produto Que deixa o meu cabelo pesado Como a denta cabelo Não é denta cabelo não, gente Enrolei toda aqui A desmaia cabelo Da Forever Liz Deixou meu cabelo Deixou muito pesado Por falar nisso, gente Eu vou deixar aqui nos cards A resenha que eu fiz Da desmaia cabelo Da Forever Liz Pra quem ainda não conferiu E falando em Buriel Eu já fiz resenha Da Alizena, tá, gente Da linha Alizena Completinha que eu comprei Então também tem resenha Eu vou deixar aqui nos cards Caso vocês tenham interesse Mas óbvio que eu vou falar De toda a minha experiência Que eu tive com essa máscara, tá, gente A primeira vez que eu usei ela, gente Eu fiz o teste, né De deixar o cabelo secar ao natural, né Porque afinal É um produto que tá prometendo Deixar o cabelo com menos volume, tá, gente Lembrando Que esse tipo de produto Que promete desmaiar Deitar o cabelo Desmaiar os fios E tralala E tralala Não são produtos alisantes, tá, gente Então não contém Nenhuma química Não quer dizer Que vai alisar O cabelo, tá Pra que fique bem claro Aí pra vocês Porque tem gente Que acha que o produto Tem química Mas não, gente Antes de vocês Acusarem o produto De ter química Você tem que entender Um pouquinho A fórmula do produto Então Conforme eu deixei Meu cabelo secar ao natural Quando eu deixo secar ao natural Gente, eu só passo um pouquinho De amasterol Pra poder diminuir um pouco O volume, né Pro meu cabelo Quando ele secar Ele não ficar Todo fuar, né Ficar todo pra cima E eu passo um óleo reparador Nas contas, tá, gente Eu uso um da 3CM Eu não senti Vou ser sincera pra vocês Eu não senti que Reduziu o volume do meu cabelo E muito menos Que diminuiu O meu frizz Porém eu senti Sedosidade Maciez Brilho Isso eu senti Que ela proporcionou Principalmente Ela não ficou Quando eu fui testar Pra fazer uma escova E chapinha Como eu normalmente Gosto de finalizar Meu cabelo Um ponto positivo Em relação A desmaiar cabelo Da Forever Liss É que eu não senti A escova grudar Eu não senti Dificuldade Pra fazer chapinha Nem pra passar Escova mágica Que foram coisas Adversas, né Que eu senti Com a desmaiar cabelo Da Forever Liss Tá, gente Eu sei que são produtos Que tem a mesma proposta Mas a composição É diferente Daqui a pouquinho Eu vou explicar o porquê Então voltando No caso Finalizando com escova E chapinha Eu gostei muito mais, gente Eu acho que ela cumpriu Muito mais Esse quesito De diminuir o volume E principalmente Me deixar sem frizz Mantendo as outras coisas, né Hidratação Super macio, né Sedosidade Que as pontas Meio que elas escorregam Entre os dedos, né E brilho também E leveza Como eu falo pra vocês Eu não gosto de máscara Que pesa o meu cabelo Porque as pontas Ficam muito feias Dá pra perceber Aquele cabelo sem vida Vocês vão falar Ah, Carol Mas que produto Que não fica bonito Com escova e chapinha Nem todos, gente O da Forever Liss Não ficou bonito No meu cabelo Quando eu passei De novo, gente Eu usei ele Duas vezes seguidas Não ficou um efeito bonito Tá, gente Parecia bonito Aí na câmera Mas pessoalmente Ele não tava legal Então nem sempre Chapinha e escova Camufla o efeito final De uma máscara No seu cabelo Tá Nem sempre Quer dizer que O produto é bom O produto é ruim Não vai ter nem escova E nem chapinha Que deixa o seu cabelo bonito Isso eu não tô dizendo Que a desmaia cabelo Da Forever Liss É ruim, tá, gente Eu não reprovei ela Mas também não amei É só uma questão assim De que algumas coisas Na composição dela Não deu certo Agora sim Falando da composição Que eu acho diferente Diferentemente Da Deita cabelo A da Forever Liss Ela era só liberada Para low pool O que quer dizer Que além do colágeno Que eu acho que foi Uma das coisas Que pesou no meu cabelo Ela tinha silicones Ele dá uma pesada No cabelo Para dar uma alinhada Já essa daqui Da Deita Cabelo Ela não tem Então acho que No lugar do colágeno Eles preferiram Colocar o óleo de coco E girassol Porque essa rica mistura De aminoácidos Também contém Na desmaia cabelo Da Forever Liss Que é arginina Cisteína Serina Glicina Creatinina Enfim É todos esses compostos Assim de aminoácidos E claro A glicerina E o depantenol Aí você vai me perguntar Em que etapa Do cronograma capilar Essa máscara se encaixa Bom gente Como vocês podem ver Ela tem um pouquinho De tudo Então também diria Que ela é uma máscara Bem rica Tá gente Porém Não dá para dizer Que ela é uma coisa Não que ela é uma coisa só Que elas são as três coisas Que dá para usar Em várias etapas Eu diria Vocês vão até rir né Que ela é uma máscara Hidronutritiva Reparadora Que até falam né Que faz uma Reparação dos fios Por conta dos aminoácidos Mas Dá para usar ela Na etapa de hidratação Normal tá gente Ela não pesou Meu cabelo Eu usei ela Por duas vezes seguidas Eu não senti isso Dela pesar o cabelo Tá gente Mais um ponto positivo Coisa que a desmaia cabelo Da Forever Não me permitia Com medo de ficar com medo Com medo de a máscara pesar Você pode dispensar Do que eu queria com o cabelo Tá gente Não ficou ruim Não ficou ruim no meu cabelo Só não senti diminuição De volume Mas ela também Não aumentou meu volume Tá gente Não senti a diminuição Do frizz Fora isso É uma máscara Que eu super recomendo Eu aprovo Lembrando que cada cabelo É uma sentença Tá gente Não é porque deu super certo Para mim Que vai dar super certo Para você Já vi gente que gostou Já vi gente que não gostou Mas enfim Eu super recomendo Então é isso Minhas lindas Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até semana que vem Com o próximo vídeo Tchau